Oi galera do meu canal, mais um vídeo aí galera O estrago na Arapuca aqui mais uma vez foi grande Outro rombo do outro lado grande Vocês estão vendo E olha aqui, sangue aqui Estou vendo, está vendo? E aqui do lado Galinhazinha d'água morta Não sei qual foi o bicho que pegou ela Mas essa daqui galera, eu vou estar deixando desarmada Não vou armar mais Porque está prejudicando Galinhazinha d'água Feita Morta, arrancaram sua cabeça A outra ali Reviraram Não sei o que foi, mas reviraram ela Onde é que ela está aqui Mostrar para vocês aqui bem direitinho Não sei se tinha alguma coisa dentro Reviraram aqui Até que o camarão tem dentro Camarão E é isso aí Não tem pegada de nada Para nós saber o que é Ali está a outra Lá Lá na frente está a outra Está armada Mas eu vou estar desarmando elas Lá Está ali o Chiqueirozinho Lá na frente está a outra armadilha E ali está a que furou Aí eu vou estar Desarmando ela Deixando ela desarmada Essa aqui vai ficar desarmada Ela vai ficar desarmada Vai ficar armada o chiqueirinho ali Vou estar levando essa Para armar em casa Lá perto de casa Para estar mostrando mais vídeo para vocês aqui As galinhas d'água e as saracura Cuida, cuida Tiago, obrigado Quem não for inscrito Se inscreva no canal Deixe um comentário Para seguir os vídeos aí Assista todos os vídeos galera Vou estar postando aí Para você estar Tentando monetizar o canal Juntando comigo Juntando comigo Juntando comigo Jacinta